Bom dia pessoal, meu nome é Carlos Alberto, sou criador do canal Colocando Verde em Nossas Vidas e hoje eu venho fazer mais uma apresentação de mais uma família botânica de plantas que eu possuo na minha coleção. É o gênero Calanchói, que se pronuncia pelo fato de ser em latim Calanchê. Quem tiver a oportunidade de ir no canal do Samuel, um botânico no apartamento, ele dá dicas muito boas, ensina nomenclaturas de plantas, é um rapaz que estudou muito, então tem consciência do que está falando, a gente tem que acatar isso. E além de tudo, ser uma pessoa super gente boa. Bom, então vamos voltar aqui ao gênero Calanchói, que ultimamente na internet muita gente fala que atribui ela a cura de câncer, isso eu acho que tem que ser provado primeiro. Bom, mas vamos à apresentação das plantas, né? Então vamos lá. Eu vou começar pelas mais antigas, que vocês já conhecem. Vou começar por essa aqui, ó. Calanchói marmeriana, essa está enorme, já me deu flor inclusive, já me deu flores inclusive. Calanchói calandiva, como eu mostrei em outro vídeo, vocês sabem a diferença através das folhinhas, das flores, tá? Tem a nossa calanchói tirciflora, ela estava bem vermelhinha, mas como já está chovendo aqui há uma semana, eu não falo para vocês que aqui chove demais. E aqui nós temos uma calanchói blosse feudiana, tá? Estou precisando fazer a limpeza dela, ela deu um câncer de dar flores. Eu espero a floração dela acabar, mas ela não para nunca, para eu conseguir dar uma podada, uma boa limpada nela. Aqui temos outra, de outra cor, blosse feudiana também, tá? Aqui nós temos a Gastone Bonieri, conhecida como orelha de burro, ok? Aqui nós temos a Calanchói, Calanchê Lettiverians, tá? Aqui nós temos a Calanchê Marmorata, tá? Aqui nós temos a Calanchê Clorífera, tá? Aqui nós temos uma que é muito desejada, que é a colher de cobre, ou seja, Calanchê Orgealis. E aqui nós temos a Calanchê Tubiflora, que é atribuída a cura do câncer. Quer dizer, a gente não pode se entregar a qualquer coisa que a gente vê na internet, né? Então é isso aí pessoal, assim, a proposta do canal, você já sabe, eu gosto de pegar plantas, assim, na muda, bem pequenas, que é para eu ter convívio com elas desde pequena. Essa daqui quando veio, era só quatro folhinhas, essa aqui também era bem pequenininha, eram quatro folhinhas. E se eu tiver as fotos eu posto para vocês, essa daqui foi, me foi um presente, essas duas aqui eu peguei no lixo, essas duas Calanchói estavam no lixo, jogaram fora, eu peguei, tá? Então é assim, como eu digo para vocês, a proposta do canal é, eu ter o conhecimento adquirido, não trato com a planta, então por isso que eu dou preferência para pegar elas como são pequenas, não como já estão grandes formadas, porque aí fica mais fácil de você, sabe? Aquela Calanchô, aquela tirsiflora também, ela está enorme, quando ela veio também, ela era uma folhinha, eram duas folhinhas só, porque assim, é o que eu falei, a proposta do canal é essa, é eu ter conhecimento do que eu estou fazendo e passar para vocês o que é certo. Não adianta eu comprar uma muda enorme, já adiantada, e passar para vocês, não sei o que, sabe? Não, é o que eu falei para vocês, a proposta do canal é ser vídeos curtos, rápidos, e passar o conhecimento que eu adquiro através do meu dia a dia com a planta, dos meus tratos, dos meus cuidados, tá bom? Então, então é isso pessoal, para variar, mais um dia de chuva aqui no litoral de São Paulo, como sempre. Eu não falo para vocês que a gente aqui sofre com o negócio de suculenta, porque é úmido demais. Então tá pessoal, é isso aí, não vou me esticar muito, tenha um bom dia, se gostou do vídeo, curta, compartilhe, indique aos amigos, ok? Até como, sabe, glosário para você distinguir as plantas, ok? Porque muitas estão sendo identificadas aqui, tá bom? Então tem mais pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.